O ilustre deputado dispõe de 10 minutos regimentais. Senhor deputado, deputado José Luiz Nance, que preside o pequeno expediente, senhoras e senhores, deputados, eu venho, lamentavelmente, falar de mais uma greve dos educadores aqui no estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez, as escolas públicas do Rio estão paralisadas. Paralisação hoje, amanhã e sexta-feira. É uma lástima. Eu, na semana retrasada, deputado Gilberto, deputado Geraldo Pudim, estive aqui no plenário comentando um projeto de lei que saiu da pauta, inclusive porque vários deputados, independente de ser ou não da base, reagiram contrários ao projeto, que era um projeto do Executivo, na verdade, da Secretaria de Educação, que extinguia diversos cargos, o deputado Gilberto Palmas vai lembrar bem, como o cargo de merendeira, de vigia, de servente, nas escolas públicas do Rio de Janeiro. Era um projeto verdadeiramente absurdo, com um grande nível de indignação dos educadores, pais, alunos, professores. E falei naquela época, falei, olha, tem que estabelecer o diálogo. Esse ano de 2013, nós estamos em meados de abril, o secretário de Educação, estou falando do senhor Wilson Rizolia, não recebeu até hoje o sindicato uma única vez. Não houve uma única reunião do secretário com o sindicato dos professores. E é bom lembrar que essa casa tem uma comissão de educação que funciona muito bem, com audiências semanais. Esse mesmo sindicato dos professores comparece a todas as audiências públicas aqui na Assembleia Legislativa. Toda quarta-feira de manhã, o sindicato estadual dos profissionais de ensino se encontra aqui na Assembleia Legislativa, às 10 da manhã, discutindo uma pauta diversa. Em nenhuma e toda quarta, a reivindicação do CEP é a mesma. Queremos abrir um canal de diálogo. Pois bem, não houve, lamentavelmente, e eu quero dizer que lamento mesmo, temos mais uma greve, mais uma vez, uma greve de educadores agora. Mas o que me surpreende, deputado Gilberto Palmares, a quem concedo a parte imediatamente, mas o que mais me surpreende, mais uma vez, é uma decisão da Justiça, a judicialização desse debate. Vossa Excelência, deputado Gilberto, vem da luta sindical. Não, militante da luta sindical. Mais uma vez, um juiz, agora um desembargador, estou falando do senhor Ademir Paulo Pimentel, dá uma liminar, concede uma liminar, proibindo a greve dos professores antes dela ser julgada e concedendo, determinando uma multa de 500 mil reais por dia ao sindicato, se fizer a greve. Está aqui a decisão judicial e é sobre isso que vem falar, porque acho grave esse caminho de judicialização e de perda de direitos conquistadas na Constituição. Pois não, deputado Gilberto Palmares. Deputado Freixo, eu queria parabenizar a Vossa Excelência por trazer à tribuna esse tema que é importante para a educação, quando os profissionais da educação são obrigados a entrar em greve, não por conta da sua vontade, mas premidos por mais condições de trabalho, premidos pela falta de espaço para negociação, evidentemente há uma certa dificuldade para quem precisa dessas aulas. Mas eu queria também marcar a minha solidariedade aos professores em greve, dizer que o senhor Rizolia já revelou várias vezes que não tem a menor sensibilidade, eu continuo insistindo que ele é o secretário de educação, fecha a escola. É o secretário, fecha a escola. O secretário Rizolia cometeu um crime contra os setores populares do nosso Estado ao fechar todas as escolas compartilhadas noturnas com uma alegação de que elas tinham baixo rendimento. Ao invés de discutir por que o baixo rendimento, ao invés de melhorar as condições nessa escola, que são as escolas que davam a possibilidade a quem trabalha durante o dia poder estudar, ele quer melhorar os indicadores fechando a escola. Então só isso bastaria para dizer que ele não tem sensibilidade. Então a nossa solidariedade aos trabalhadores da educação em greve. A segunda questão, e vossa excelência aborda com propriedade, até como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu começo a ficar preocupado, deputado Freixo. Tem o problema do bondinho de Santa Tereza, aí não é só o judiciário, infelizmente o próprio Ministério Público coloca depois como culpado o pobre do trabalhador da oficina, com aquela pérola do Ministério Público, dizer que ele é culpado, inclusive, por não avisar aos superiores que o bondinho carecia de investimento, como se nós vivessem num país em que o patrão ouvisse o empregado. Teve a queda daquele prédio ali na Cielândia e também operários que estavam lá derrubando a coluna, porque eram operários, inclusive, sem qualificação, também foram denunciados pela Justiça. Tem uma manifestação contra o aumento das barcas, uma juíza ameaça com multa de 5 milhões de reais um jovem pelo direito de se manifestar. 5 milhões de reais, que já foi dito, mas é preciso ser repetido, é cinco vezes as multas que foram aplicadas, o valor das multas aplicadas à concessionária, é multas essas não pagas. E agora, de novo, eu quero lembrar, para finalizar, o seguinte, houve uma luta muito grande do movimento social, dos partidos progressistas, para garantir na Constituição o direito de greve, dizendo que compete aos trabalhadores com liberdade decidir o momento, a conveniência e os interesses que devem definir uma questão da greve. Tanto que acabou com o tema de ilegalidade da greve. Agora eu volto um representante do Judiciário querer desrespeitar a Constituição e afrontar o direito de greve. Toda solidariedade aos trabalhadores da educação. Obrigado, deputado Gilberto Palmares. E quero alertar, deputado Gilberto, que eu li atentamente a decisão do desembargador. Ele é cuidadoso, ele fala da importância do magistério, fala dos educadores, fala do direito de greve, mas fala que a Constituição tem que ser entendida como um todo. Mas ele se baseia e ele toma uma decisão sem ouvir uma das partes. É isso que eu queria chamar a atenção do Poder Judiciário. Essa liminar, que defere uma multa altíssima de R$ 500 mil por dia para o sindicato dos professores, foi tomada, deputado Geraldo Pudim, sem em nenhum momento esse desembargador chamar o sindicato para ouvir os argumentos do sindicato. Ele só ouviu os argumentos da Secretaria de Educação. E baseado naquilo que tomou como verdade dito pela Secretaria de Educação, toma uma decisão que impede um direito constitucional ninguém aqui está dizendo que a greve é ótima. Pelo contrário, eu acho que a greve é péssima. O prejuízo é concreto. Agora, houve uma tentativa concreta do sindicato de dialogar com o secretário que não recebeu esse ano uma única vez. Não houve um encontro. E foram reiterados os pedidos feitos, inclusive na presença dos deputados, da Comissão de Educação. Então, deputado Bolsonaro, é muito complicado uma decisão judicial que tira um direito que sequer foi julgada essa greve ainda, se é legal, se não é legal. Ela antecede um pedido. Ela é anterior. Ela tira essa greve. Mas ele se baseia numa questão que é importante a gente debater aqui, que é na avaliação, chamado Saerginho, que é uma prova de avaliação. Eu quero dizer que acho, sim, que tem que haver avaliação. Só para concluir, deputado, eu acho que tem que haver avaliação. E conversei com muitos professores e os professores concordam que as escolas, que a educação tem que ser avaliada. Ouvi isso de todos os professores de vários segmentos, de vários municípios diferentes. Agora, tem que debater qual é a avaliação. Avaliação. Quem avalia? Avalia com que princípios? Esse debate da avaliação, que tem que acontecer, tem que ser debatido. Qual é o modelo de avaliação? Não dá para ser uma avaliação de cima para baixo que só interessa a secretaria e que, de fato, não avalia. Vou dar um exemplo muito concreto. Eu sou professor de história, 20 anos em sala de aula. Imagina o seguinte, eu estou dando uma aula, ou o meu curso de história, ele está no momento da história geral que eu estou trabalhando com mercantilismo e expansão marítima. trabalhando lá com as expedições do Vasco da Gama, para o deputado Bolsonaro ficar contente. Ora, a prova que vai chegar pode ser uma prova que cobre no conteúdo de história revolução francesa, que não está no meu programa ou que eu não cheguei lá. Esse é um debate. Como é que o aluno vai fazer uma prova porque o professor não faz parte desse processo de avaliação? Eu não estou sendo contra a avaliação, quero deixar isso muito claro. Eu não estou sendo contra um debate que a gente precise aperfeiçoar a qualidade da educação e não ouvir isso dos professores. Eu estou dando um exemplo concreto na matéria que lecionei a minha vida inteira. Agora, o modelo de avaliação tem que ser debatido com quem está em sala de aula. Não é um debate técnico autoritário de cima para baixo. É esse o debate que tem que se fazer. E aí, esse saerginho, que na verdade serve como instrumento depois de opressão sobre os professores, é evidente, que não tem as suas reivindicações básicas. E estou falando aqui com deputados que estão presentes que votam sempre a favor dos professores. Eu e o deputado Flávio Bolsonaro temos inúmeras divergências, mas no que diz respeitar o voto ao professor, eu quero aqui reconhecer que a gente vota sempre junto. Votamos sempre pela valorização do educador contra a base do governo. Diga-se de passagem. Os reajustes, a gente é sempre derrotado aqui. A pauta dos professores que está levando a uma nova greve é a de sempre, deputado. É a de sempre. É a questão salarial, as condições de trabalho, número de alunos em sala de aula, é sempre a mesma, que é absolutamente justa e ninguém discorda. Só que tem um ingrediente a mais. Além disso, tem hoje essa questão que envolve os funcionários da extinção dos cargos num outro projeto absurdo que não tiveram nem coragem de votar aqui, mas vai fazer por decreto. Hoje, o colégio Liceu Nilo Peçanha, que é um colégio histórico, clássico de Niterói, os professores e alunos foram às ruas, pararam a principal avenida da cidade, que é a Avenida Amaral Peixoto. Sabe por quê? Porque não tem funcionário. Porque a escola não tem como funcionar. É disso que a gente está tratando. Aí, nesse momento, tem uma greve sem ouvir os professores e dizendo porque essa greve está marcada nesses dias, porque o Saerginho está marcado para esses dias. E a greve coincide com o Saerginho. E aí, o desembargador se baseia no seguinte, não, o aluno tem o direito de fazer essa avaliação, essa avaliação é fundamental, então, os professores não podem fazer greve nessa data. Não cabe, não cabe ao juiz essa decisão, me perdoe, não cabe ao desembargador com todo o poder que tem, mas tem limite. Não cabe ao desembargador essa avaliação, até porque, em nenhum momento, ele ouviu outros educadores sobre o próprio Saerginho, que baseia toda a avaliação dele. É bom dizer, e talvez o desembargador não saiba, que tem uma empresa contratada, aliás, o que esse governo mais faz, tem uma empresa contratada para a realização do Saerginho e para a aplicação do Saerginho. O desembargador desconhece isso. E sem ouvir o outro lado, que é um princípio fundamental da democracia e que deve sempre balizar o judiciário, ele toma uma decisão muito dura, ele toma uma decisão de proibição de um direito de greve estipulando uma multa que é impagável a um sindicato de professores. São três dias, vai dar um milhão e meio. Isso é inaceitável. Então, é disso que se trata. Eu não estou falando aqui só do direito de greve e a greve pela greve. Há um contexto que envolve todos esses assuntos e que essa casa é profunda conhecedora dessa realidade. Quantas e quantas vezes essas galerias estiveram lotadas com esses educadores, quantas e quantos deputados já receberam esses educadores e que concordamos com as suas pautas. Eles não são recebidos, eles têm divergências desse modelo de avaliação, mas em nenhum momento ouvi alguém dizer que não quer ser avaliado. Agora, o modelo de avaliação tem que ser debatido e isso não pode justificar um péssimo salário que se paga, porque se paga um horroroso salário para esses educadores e funcionários. Então, é isso que está em jogo. Lamentavelmente, peço desculpas pelo prolongamento do meu tempo é mais uma decisão judicial que eu acho que no contexto do Rio de Janeiro fere os princípios básicos da democracia. Isso é grave porque isso está virando rotina. Nesse mês, nós já tivemos duas e eu acho isso muito sério e acho que cabe sim ao Poder Legislativo levantar esse debate porque não é possível que o Poder Judiciário nos dê esse exemplo. Obrigado, presidente. Próximo.